Eu quero retomar essa discussão a partir não apenas da vacina contra a Covid, mas do Programa Nacional de Imunização. Nós identificamos que aqui não se encontra apenas um dos mais graves problemas do Brasil, mas é uma demonstração do descalabro com que a gente encontra, formula esse diagnóstico da saúde no Brasil. Só para ter como base de dado, até o ano de 2015, o Brasil mantinha cobertura vacinal para todas as vacinas inseridas no Calendário Nacional de Imunização, superior a 95%, com exceção da vacina contra a febre amarela, porque havia uma nova estratégia de expansão e aquela vinha progressivamente subindo. Mas todas as demais vacinas estavam dentro da meta. Essas coberturas foram caindo de tal forma que hoje nós estamos numa situação de absoluta insegurança. Então, esse não é o diagnóstico apenas do grupo de transição. Ele é o diagnóstico apontado pelos gestores municipais, pelos gestores estaduais, pelos especialistas. Não se trata agora de dizer, nós estamos com potencial risco. O diagnóstico, ele é concreto. Vou dar outra informação que nós estabelecemos no diagnóstico. Todas as vacinas obrigatórias no Calendário de Vacinação para crianças com menos de um ano estão com cobertura inadequada. Todas, sem exceção. O Brasil perdeu a capacidade de fazer aquilo que a gente sempre fez numa construção de 50 anos de história. O PNI vai completar 50 anos no ano que vem. Ele é anterior, inclusive, ao SUS. Então, de 2015 para cá, em pouquíssimos anos, o atual governo conseguiu praticamente destruir um esforço de quatro décadas e meia de construção de um programa que se transformou num modelo internacional. Então, este é o quadro. E o que nos surpreende, faz parte do diagnóstico, nós estamos agora buscando a confirmação dessas informações, é a total falta de planejamento de ações para 2023. Focando, inclusive, no trabalho. Vou dar um exemplo de uma das informações escolhidas, que são muito importantes pelo grupo de transição. O Instituto Butantan fornece oito das vacinas que compõem o calendário de imunização do nosso país. Nenhuma delas recebeu ainda programação para o ano de 2023. Nós estamos no final de novembro, praticamente. Vocês imaginem o que é, do ponto de vista de uma complexa produção industrial. Nós não estamos falando de um produto que você vai na máquina e aperta e ele te faz uma pronta entrega. Não houve o planejamento à programação. O comitê de assessor de especialistas não é reunido, não é ouvido há muito tempo. De tal maneira que essas questões que o senador Humberto Costa aqui apresentou, que dizem respeito a definições fundamentais do ponto de vista da incorporação da vacina para covid, não são tomadas, tem sido protelados. Veja, o Anvisa há duas semanas já equacionou a avaliação do registro da vacina. Não há necessidade de fazer uma compra da vacina abivalente. Ela já está prevista no próprio contrato. Se trata de uma decisão da incorporação e para qual grupo etário. Mas uma medida anterior não foi tomada, que é a extensão da vacinação para todas as crianças, os bebês de seis meses a dois anos. E segundo os gestores municipais e estaduais, têm nos informado, sequer as vacinas para fazer as doses de reforço para as outras crianças têm sido disponibilizadas de forma efetiva. Portanto, não é possível esperar 1º de janeiro para que medidas sejam tomadas. Medidas precisam ser tomadas imediatamente. Agora soubemos que o ministro convocou o grupo, finalmente o comitê técnico de assessoramento do Programa Nacional de Imunização, para quarta-feira. Finalmente convocou para tomar a decisão para 2023. Vejam, aquilo que ocorrerá em 2023, só agora o comitê vai se reunir. E nós na terça-feira vamos buscar nos reunir com o comitê assessor, porque nós queremos fazer recomendações como membros do grupo de transição. Nós não somos governo, mas nós entendemos que é fundamental que essas decisões sejam tomadas. Então, eu considero talvez que essa situação seja uma das situações mais graves. Nós temos vacinas como a da BCG, que hoje você tem 70% ou menos de cobertura, poliomielite mais ou menos parecido, ou seja, riscos concretos de reemergência de doenças que estavam erradicadas, como é o caso da poliomielite. E não há planejamento, não há informação. E há problemas graves, simples de serem resolvidos.